E aí Kelvin Lopes do YouTube, é nóis, é nóis, é nóis Tem aquele crush, Pedro, nossa música hein Tem aquele crush que não presta atenção Que você quer ele de verdade, assim ó Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme? Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme? Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme? Pega na mão Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão e assume Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão e assume Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão e assume Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão Pedro, novo hit do Brasil, a gente vai gravar amanhã Acesse www.youtube.com É o Belvin Lopes, é o bicho